O governador Sartori acaba de fazer uma ameaça no lançamento da Operação Golfinho. Disse ele, vocês da Polícia Civil, da Brigada Militar, da SUSEP, pensem muito bem antes do que vão fazer durante essa semana. O governador está com medo dos protestos, está com medo da dispersão da sua base. Ele sabe que esse pacote foi pensado por meia dúzia de privilegiados do Estado. Ele deveria ter pensado muito bem e consultado a opinião pública sobre essas medidas que entregam patrimônio público rentável, que não potencializam a receita, não combate a sonegação, não questionam as isenções fiscais. Portanto, governador, as suas palavras só fortalecem a mobilização do nosso povo, que a partir dessa segunda-feira estará nas ruas, na capital, no interior do Estado, e nós dentro do Parlamento faremos esse debate, faremos a denúncia do seu pacote. Vamos lá, esse domingo, essa segunda, essa terça, essa quarta, essa quinta, ficarão na história do Rio Grande do Sul como a resistência daqueles que querem um Estado indutor do desenvolvimento com políticas públicas e não, em hipótese alguma, aliado a qualquer tipo de corrupção. Porque, para mim, entregar patrimônio público rentável nas mãos da iniciativa privada flerta, sim, com a corrupção. A luta!